Bom dia! Hoje é segunda-feira, né? Mais uma semana se inicia. A nossa aula de hoje é no livro de linguagem, né? Sobre a história de Chapeuzinho Vermelho, né? A vovozinha, né? Essa aula de hoje, aqui estamos, né? Num cenário da história de Chapeuzinho Vermelho. Aqui é Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha, né? E aqui, né? Acontece essa história numa floresta, né? Chapeuzinho Vermelho era a menina toda alegre. E todos os dias ela ia pegar as frutas, né? Pra levar pra vovozinha, né? Aqui é sua mãe pra vovozinha. E de repente, no meio do caminho, ela encontra o quem? Seu lobo mau. Só que ela viu antes. Saiu correndo e foi ajudada por um caçador. Então, aqui é a história de Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, né? E que nós vamos estudar nessa manhã sobre isso, nossa sexta aula. Na página 19, vamos conhecer os personagens da história de Chapeuzinho Vermelho. Pinte os personagens e marque com o X o seu preferido. Aqui tem Chapeuzinho Vermelho, aqui tem o Lobo Mau e tem a vovó. Vocês vão pintar todas as imagens aqui da história do Chapeuzinho Vermelho. E depois vai marcar com o X, né? Qual vocês mais gostam. Qual é a figura que vocês mais gostam? Se é do Chapeuzinho Vermelho, se é do Lobo Mau e se é da vovó. Depois vocês irão marcar com o X. Na página 20, quando o Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, deu de cara com o animal. Observe as imagens abaixo e marque com o X aquela que representa o animal que a menina viu na floresta. Aqui tem a cena da floresta e aqui tem três tipos de animais. Tem o Lobo, tem o Pato e tem o Gato. Qual foi que Chapeuzinho Vermelho viu na floresta? Aí vocês irão marcar com o X qual foi o animal. Então, temos três tipos de animais. Aqui na página 21, você conhece outros animais que também são personagens de histórias infantis? Procure figuras desses animais recortes e coles abaixo. Aqui tem várias histórias infantis, os três porquinhos, como outras também. Aí vocês vão procurar animais que fazem parte de outras histórias infantis e vão colar aqui na página 21. E no módulo, hoje nós vamos revisar no módulo do maternal, a página 6. Já estudamos essa amiguinha E, que é de elefante, é de escola, é de estojo. Então, vocês vão contornar em casa e cada um vai estar fazendo a vogal E, de escola. Então, em casa, com a ajuda da mamãe e do papai, vão fazer a vogal E. E também no módulo, a página 20, está linda a casinha do Rafael. Leve até ela colando grãozinho de feijão no caminho. Então, vocês vão colar grãozinhos no caminho. Aqui é Rafael até chegar na casa dele. E depois vai fazer um bonito colorido, usando a coordenação motora. Então, nossa aula no módulo para revisão foi página 6 e página 20. E no livro de linguagem também, nosso livro de linguagem, foi da página 17, da página 18, a página 21. Até mais.